Eu sei que muita gente tem a opinião oposta, mas eu acho o primeiro Chazé de 2019 uma graça de filme. Eu gosto demais nele, daquela combinação de espírito pop, inocência juvenil e senso de aventura. Gosto do fato de que ele se desvia um pouquinho do cânone dos quadrinhos para ser mais uma homenagem ao Quero Ser Grande, aquele filme com o Tom Hanks. Gosto muito do Asher Angel como um adolescente rejeitado, rebelde e futuro Chazam. Gosto demais do Jack Dylan Grazer como o Freddy, que vira o melhor amigo dele. E gosto naquele filme da maneira como o Zachary Levy encarna esse adolescente de 14 anos a partir do momento em que ele vira um super-herói, graças aos poderes conferidos a ele por um mago que está prestes a morrer e que é interpretado pelo Jimon Hounsou, um ator encantador. É um filme que mira muito mais no público infantil juvenil do que no público habitual da DC, é. E eu pessoalmente acho que não tem nada de errado nisso. Eu não tenho nenhuma dificuldade em entrar nesse humor meio bobo, meio goofy e pra mim funcionou As Mil Maravilhas. Já Chazam e A Fúria dos Deuses, no entanto, que acaba de estrear nos cinemas, aí a história é completamente diferente. Pessoal, antes de continuar com a resenha, uma parte. Com o mercado de trabalho passando por transformações tão grandes, a gente pode encarar isso como motivo de alguma angústia ou, muito melhor, como uma oportunidade. Significa que a gente pode saltar para carreiras que andam superaquecidas e em expansão. Por exemplo, uma carreira em TI, um setor que tem necessidade constante de especialistas qualificados em empresas de todos os tamanhos. Ou, por que não, uma carreira em games, uma área que abarca um cem número de habilidades diferentes, muitas das quais você pode adquirir do zero até a profissionalização na Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, a EBAC. Que tal, digamos, se especializar em desenho de personagem e modelagem 3D ou se tornar um desenvolvedor em Unreal Engine, com um salário médio inicial de quase R$ 6.500? Os cursos são totalmente online e é você quem dita o tempo e o ritmo, sempre com o acompanhamento de um tutor individual. Não importa o que você estudou ou em que área você trabalha. E, em alguns dos cursos, a EBAC dá garantia de emprego. Precisa de mais um incentivo? A EBAC está oferecendo descontos de até 60% e você ainda pode abater outros R$ 200,00 ativando o cupom BOSCOV200. É só usar o link que você encontra aqui na descrição. E boa escolha. Agora, de volta à resenha. Olha, não sei não. Pode ser que eu tenha que voltar atrás no que eu vou dizer agora, que eu seja completamente desmentida pelos fatos em breve. Mas, neste momento, eu acho que os filmes de super-heróis, não importa de qual dos dois universos mais famosos, estão dando sinais claros de esgotamento. Digo que eu posso ser desmentida pelos fatos em breve, porque a gestão James Gunn na DC, por exemplo, mal acabou de começar. A gente tem esse segundo Shazam, tem The Flash e depois, parece, vai ser um reboot total. A ver o que acontece no futuro, no presente. Porém, esse é um filme que tenta repetir as mesmas notas que ele tocou em 2019 e que faz com que todas elas, dessa vez, soem falso. Não sei se vocês lembram, mas o primeiro filme terminava com o Billy Batson Shazam transmitindo os poderes dele também para todos os irmãos adotivos dele. Se essas cinco crianças e adolescentes estavam sonhando com glória e grandes realizações, no entanto, as coisas não estão caminhando conforme os planos. Eles lutam contra o crime e realizam grandes salvamentos em desastres que acontecem, mas eles sempre erram em alguma coisa, em alguma parte do processo, de tal forma que eles começaram a ser apelidados pela imprensa de os fiascos da Filadélfia. Se eles já não estavam dando conta desses desafios, o que dirá agora com a entrada em cena de duas deusas gregas muito bravas, interpretadas pela Lucy Liu, que faz a Calypso, e pela Helen Mirren, que faz a Espera. As duas chegam chegando aqui na Terra, aliás, é a sequência de abertura, elas entrando em um museu, e quem começou toda essa confusão foi o próprio Shazam, quando ele quebrou aquele cajado luminoso. Aí os mundos que estavam selados, o mundo dos deuses e o mundo dos humanos, acabam de se misturar. Eu topo ver a Helen Mirren em absolutamente qualquer coisa. E não é surpresa nenhuma para mim que ela tenha a cena, a única cena que eu achei realmente legal do filme, a única cena em que eu rio de verdade, em que ela lê uma carta que os irmãos adotivos mandaram para ela. Eu gosto muito da Lucy Liu também, mas infelizmente eles escreveram a personagem dela com dois modos, muito mal-humorada e muito petulante. O plano das duas é restaurar o mundo dos deuses gregos, que definhou por causa justamente do mago interpretado pelo Jimon Honsu e todo o comitê do qual ele fazia parte. Mas a Lucy Liu quer mais. Ela quer destruição total para ensinar aos humanos como nós somos insignificantes. Bom, confusão total e lógico, o nosso grupo de super-heróis vai pesquisar para ver como enfrentar essa ameaça e descobrem que existe uma terceira irmã. Vamos enumerar aqui os problemas, ou pelo menos alguns deles. Vamos destruir os humanos e o mundo deles. De novo, jura, por favor, arrumem alguma nova motivação para os vilões de filme de super-herói, porque essa daqui já deu. Se a gente é tão insignificante assim, porque todo mundo quer acabar com a gente o tempo todo. Outro problema, no primeiro Chazé tinha algumas emoções muito genuínas. O sentimento de abandono do Billy Batson, a doçura dos pais adotivos, a tentativa das outras crianças da casa de tirar ele da concha dele e a relutância dele. E, mais do que tudo, aquele espírito guerreiro do Freddy. Um menino que tem tudo contra ele e nunca desiste, nunca entrega os pontos. Mas agora todos aqueles sentimentos tão autênticos e que foram retratados de maneira também ela autêntica na tela, são trocados pelos clichês mais batidos. Pior, a gente perde quase que totalmente, dessa vez, o contraponto entre os adolescentes normais e a versão super-herói deles. Isso me dói, particularmente no caso do Jack Dylan Grazer, que faz o filme ganhar vida, faz o filme se transformar toda vez que o Freddy, o Freddy normal, está em cena. Mais subaproveitado ainda está o Asher Angel. Como o Billy Batson, que vai fazer 18 anos e está morrendo de medo de perder o lugar dele na casa dos pais adotivos, porque eles não vão mais receber apoio do Estado para sustentá-lo, o Asher está muito legal. Ele virou um rapaz tão centrado, ao mesmo tempo preocupado, cheio de consideração, ponderado e, no entanto, quando o Zachary Levy assume o papel do Billy Batson, essa vez não vai ter jeito, vou ter que dizer, ele estraga tudo. Ele funcionava no primeiro filme porque o Billy estava com 14 anos, mas agora ele está com quase 18, está com preocupações de um quase adulto, porque na hora que ele se transforma, ele tem que agir como se ele estivesse voltado para a quinta série. Finalmente, o clímax do filme, que tinha que ser grandioso, vamos ter monstros, batalhas, é assim. Os efeitos são mais ou menos, as motivações dos personagens são meio do pé quebrado, os furos do roteiro não dá para tapar, são completamente visíveis, e a sensação de que nada, afinal, estava realmente em jogo é a caixa pede. Tem uma participação especial ali no finzinho, que é muito simpática, mas, de novo, a gente tem um filme aqui se justificando nos cinco minutos finais dele. Não tem nada no filme que tenha me desagradado de maneira importante, que tenha ofendido a inteligência de qualquer pessoa, nada disso, mas eu acho que fazer um filme para o resultado ser inócuo, e isso ser a melhor coisa que a gente tem a dizer a respeito dele, eu acho que não vale a pena. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.